olá pessoal tudo bom com vocês espero que sim eu tava lavando essa alface aqui e aí eu falei eu vou dar essa dica para o pessoal só eu comprei essa alface hoje é hidropônica hidropônica né e ela tava murcha pessoal murchinha daí o que que eu fiz pessoal é eu lavei ela folha por folha tá e daí gente sabe que vocês fazem pra ela voltar que ela fica murcha ó aqui eu tô com água filtrada que tava no congelador eu acabei de pôr aí você vem aqui pessoal ó joga água gelada tá não é congelada não gelada e o que que vai acontecer com essa verdura pessoal alface vai voltar daqui a pouquinho essas folhas tá durinha não fica murcha mais daí você seca numa secadora em cima de um guardanapo e coloca num tapauera e guarda na geladeira tem que secar para guardar senão elas apodrecem com água tá quem não tem secadora vai chacoalhando assim ó e vai pôr em cima de um guardanapo de papel guardanapo mesmo de cozinha e põe num tapauera tudo arrumadinha e tem alface aí para uns dois dias tá pessoal só que tava murchinha murchinha horrível e fazendo isso elas voltam gostaram da dica pessoal espero que sim se inscreve no meu canal que nos ia acertar com vocês dá um joinha se gostaram fica com deus e até o próximo vídeo pessoal tinha finalizado o vídeo mas aí eu esqueci vocês deixam uns 10 minutinhos tá e daí você seca eu tenho essa secadora de salada mas se você não tem faz o que eu falei não é no guardanapo de papel ou de pano mesmo vai chacoalhando e coloca tá agora eu vou fui tchau tchau